Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo pro canal aí mais um vídeo, né? Mas dessa vez do DesiMod, né? E agora eu tô jogando desde o Standalone. Agora eu só acesso o DesiMod mesmo pra fazer alguns vídeos. E desses vídeos, tá aqui, né? Esse daqui, que minha especialidade é Sniper. Então vamos ver. Se eu vou ter algumas tretas por aqui, né? Como todos tá vendo aí, eu tô aqui na montanha dos Sniperes, em eletro. Opa! Deixa eu ver os heróis ali que tá perto. Os heróis de 300. Vamos ver se tem alguma emoção, né, galera? Olha, naquele morro sempre costuma ter alguns Sniperes. Olha aí! Olha aí, uns tiros. Parece ser tiro de DMR, que é a minha preferida. Vamos localizar aí onde eu... Se encontra o atirador. Então, eu vou ter que passar lá pro outro lado, né? Uma cautela. Opa! Opa! Olha lá onde ele tá. Olha lá, galera. Onde o nosso bonitinho tá. Será que é que é que eu vou fazer? Isso aqui, né? Se liga. Não venha brincar com a castela, não. Nem vou atirar ele a longa distância. Porque vai ser muito fácil. Quero com mais aventura. Tem muitos zumbis por agrê-lo. Agora, vamos daqui a tarde, meu chapa. Olha lá. Olha ele matando um zumbi. Vai morrer, filho. Filhão, você vai morrer, tio. Olha, galera. Olha, olha só. Ih, já foi. Já foi. Vamos ver aqui o que é que ele tem. Olha aí, minha piazoma. Minha delícia de DMR. Deixa eu ver. Olha, ele tava com bastante munição, viu? Deixa eu ver aqui o que é que ele tinha na... Pronto, tio. Vou encerrar aí o seu corpinho. Peguei minha linda DMR. Eu saio daqui e voltar lá pra... Eu saio daqui e voltar lá pra... Montanha. Gostaram, galera? Sim, que se mata. Eu nem queria matar ele... De longe. Bom, galerinha. Já cheguei aqui no Morro dos Snipers. Vamos ver se... Eu acho alguma coisa por ali por baixo. Bombita, hein? E muito. Opa! Olha aí. Se não, você ainda lembra o... A medida da... DMR, meu Deus. Eu tô no Stand Alone, né? Quem sabe? Opa! Olha só, seu menino. Tchau. Já foi? Tchau. Tchau. Tem outro? Opa! Deixa eu ver se eu acerto. Para aí, seu menino. É o que os caras estão fazendo, velho. Estão dançando com o zumbi. Olha aqui, galera. Eu vi por ali, hein? Carinha. Tu morra aqui? Quero não matar quem? Tu vai receber no coco, hein? Tu vem? Tchau. Tchau, feiote. Por que ele tava olhando ali? E aí? E lá? Olha, galera. Espera, estou aqui na outra parte do mapa, trocação de tiro por aqui por cima Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver o que está acontecendo Olha a sopa! Olha a sopa que está andando para o velho castelinho Que é aqui no L-Crest? Não sei o que é Cadê o outro? Opa, me embaleou O outro me embaleou aqui Vamos usar uma bandagem Não, não, não! Que merda, hein? O cabra foi embora Com o meu helicóptero Poxa, se ele vai posar por ali Pelo menos eu matei um, hein? Meu carrinho está ali embaixo Olha aí É 1.249 Não quero Vamos ver o que é que se tem Opa! Olha aí Backpack Pegar 249 Que é muito importante Muito bom Pegar meus medicamentos aqui Munição pra DMR não tem Então vou lá pegar meu carro Pra ver se eu caço Pra ver se eu caço mais treta por aí Valeu a pena Pelo menos matei um Bem, cheguei aqui no meu carrinho Vou sentir do E-Field Quero pegar mesmo em um andar 1 Então vamos lá Olha só Olha só galerinha Passando aqui pro Nistari Tô percebendo que tem Um zumbi por ali Acho que não Tô percebendo que tem Tô percebendo que tem Olha Chegou a parte de olhando pra trás Chegou a parte de olhando pra trás Olha que coisa que eu ouvi Vamos dar uma paradinha aqui Porque ali tem um nego, galera Tem um matador ali Tem um matador ali Tá no mercado sul Tá no mercado sul Opa, tô vendo o cara É um matador É um matador É um matador Demolinho Olha isso Olha isso O negócio é só infeliz dessa roupa de boa vida Olha isso O cara O cara enxerga o cara longe É um matador E eu aqui com essa roupa de boa vida Ele tá com o M24 na mão E eu aqui com essa roupa de boa vida Eu nem vou arriscar o tiro Eu nem vou arriscar o tiro E eu aqui com essa roupa de boa E é cauteloso E é cauteloso do tiro E é cauteloso do tiro Já foi Já foi Vou correr lá, não vou deixar ele usar a bandagem não. Ele vai querer usar a bandagem. Vai deslogar, vai deslogar. Para de cansar, infeliz. Já foi. O infeliz ia deslogar, velho? Vou pegar o meu carrinho de volta. Vou ver se o Dom chega para lá mesmo que estão por aqui. Olha! Olha! Para de cansar, e aí, rapaz. Olha só, dois pundinhos na lagoa, por ali. Todos dois de aca. Tenho dois pentes ainda. Foi pulado. Opa! Olha aí. O Manolo ali dando uma camperada. Olha aí. Olha! 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 O que eu tô vendo, é só parar de cansar Headshot Sabe o que eu vou fazer, se ele tiver munição de DMR, vou pegar pra mim Deixa eu ver Vou pegar um helicóptero, principalmente um H1 Vou pegar o carrinho ali Bom galera, tô chegando aqui no infield, vamos ver no que vai dar né Quando eu dou uma pegada nesse mod galera Eu jogo sempre no S Canadá tá Agora eu só jogo mod mesmo pra ficar assim zoando Pra fazer um vídeo de vez em quando Eita merda, o avião tá toda acabada? Talvez não Deixa eu dar um save aqui nesse Vixe É agora que o velho castelinho foi pro saco Vamos embora O avião tá bichado Tudo tá me parecendo Já que o avião tá limpo Nenhum avião Olha Meu carrinho preferido Será que ele tá com gasolina? Olha aí Vamos dar uma abastecida aqui E não abastece né? Então é isso pessoal Vamos deixar o vídeo por aqui Nada galerinha Voltando aqui ó Não deixei o carro ali Eu dei uma volta no infield E olhando com cuidado aqui Olha onde tinha um H1 aqui camuflado Vamos dar uma olhada Olha só galera Que delícia Esse é dos meus Olha que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Eita lelê Vamos dar uma comemorada aqui né? Eita lelê Vamos dar outra comemorada aqui Por quê? Uhul Vamos dar uma raspada aqui no chão Porque agora eu fiquei alegre Uhul Delícia mamãe Isso que é uma delícia Isso que é uma delícia Passar por lá Passar por lá onde eu tava né? Passar por lá onde eu tava né? Que delícia Pra quem não sabe eu tava exatamente aqui na estante Deixa eu dar uma olhada ali Deixa eu dar uma olhada ali Aquele nego que tinha deslogado Aquele nego que tinha deslogado Deixa eu ver Mas eu dei um headshot nele Antes que o corpo dele sumir Ele vai nascer morto Com certeza Foi bem por aqui ó Vamos dar uma olhada lá onde aqueles nego tava na estante Foi por aqui ó Olha isso Lele Olha isso Lele Olha esse cara ali Uhul O carinha ali deve ter se cagado, hein? Deixa eu brincar aqui mais uma vez com eles. Olha o outro aqui, vê se eu consigo matar um negro desse jeito, velho. Olha o outro aqui. Terrorizando os carinhas. Ihuuu! O piloto aqui é 10, galera. Por que eu queria essa porra aqui? Ah, velho. É o outro, tá? Tá aí, galera. A galera me fuzilou, eles estavam ali. E ainda consegui matar mais um. Valeu aí. Então, valeu a pena aí, galera. Eles estavam trocando tiro ali, se matando. Então, de repente eu me meti no meio e fui fuzilado pelas duas equipes. Mas valeu aí. Mais uma vez aí. Agradeço aí a atenção aí que vocês dão nos vídeos. Papai, chega e fica passando até. Valeu aí, pessoal. Se não é inscrito, se inscreva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí